Joga pra se viver Tenha fé no açúcar e dá um beijo Que a sua é a cor da alegria Catarro do dedo e cê O carro que te odeia pra Bahia Tenha fé no açúcar e dá um beijo Que a sua é a cor da alegria Catarro do dedo e cê O carro que te odeia pra Bahia Quanto estrela brilhar na cadeira O galope acordar na beira E te ver a missão da goiadeira Deixar a lua no mato pra girar O boeta na quinta na baiana Entre as cores da calda do batom Se sinta a tua alegria Se sinta a tua chica O da luz do gigante coração Joga a mão, joga a mão, sai do chão Tenha fé no açúcar e dá um beijo Que a sua é a cor da alegria Catarro do dedo e cê O galope de olheira pra Bahia Vamos embora! Tenha fé no açúcar e dá um beijo Que a sua é a cor da alegria Catarro do dedo e cê Porque a parelhinha do camanote O abraça Aproveitando, gente, manda um abraço lindo Vamos nessa, nesse clima que tá bonito demais, galera Vamos nessa, né? Uh! Uh! Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá tão demais Olha que tá fora que entrar Isso aqui tá dentro não sai Vou me perder e apagar no teu amor Vou desfrutar e não pensar deste calor Te agarrar pra descontar essa paixão Vou aproveitar o gosto dessa jogadora Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Vou me perder e apagar no teu amor Vou desfrutar e não pensar deste calor E te agarrar pra descontar essa paixão Eu vou aproveitar, joga a mão, tira-te no pé do chão Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito demais Olha quem tá fora de trás, mas quem tá no meu vidro sai Tomando-se bora com a Nairê Piratrina 2007 Motila, viva o espírito pirata, meu irmão Olha que isso aqui também se soube